E aí galera, beleza? Como prometido, vou mostrar pra vocês quem foi o ganhador do controle K600, tá? Do desafio JFA, dá uma olhada aí. Eu aqui tô novamente com o U. Quero ver se você sabe o nome dele aí. Quem colocar aí embaixo agora no comentário o nome dele certo, eu vou fazer um sorteio do controle longa distância. E aí galera, beleza? Encerro mais um vídeo aqui da Loja Júnior Som. Olha quem tá comigo aqui, o Flávio da JFA. E aí Flávio? E aí galera, tudo bom? Prazer em estar com vocês de novo. Galera, eu acabei de sair aqui da JFA, o Flávio me convidou pra conhecer os lançamentos que tá pra sair aí, a nova linha, né? Eu não posso comentar muito agora, mas logo, logo vocês vão acompanhar aí no canal. E hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, tá? Eu comentei com o Júnior, a galera conhece ele que trabalha comigo, né? Que eu ia na JFA, então hoje eu dei permissão pra ele poder fazer o som dele lá na loja. Nesse momento agora ele tá lá trabalhando, a gente vai chegar lá de surpresa pra dar uma olhada. O pessoal acompanhou aí que a gente fez vários testes na loja com o J4, né? Processador da JFA. E o Júnior ficou muito encantado. E eu comentei com o Flávio, né Flávio? Sim, sim. Que ele gostou muito do processador, então a gente vai chegar lá e vamos fazer uma surpresa pra ele. Vamos colocar o processador no som residencial da casa dele. E aproveitar pra mostrar pra vocês algumas dicas de regulagem que só o J4 Pro tem, beleza? Então acompanha aí, a gente já tá chegando lá na loja, já vamos fazer essa surpresa pra ele. Ele vai gostar pra caramba. Vamos lá levar pra ele. Vamos ver o que ele vai achar do J4. Vamos lá fazer essa surpresa. Oi, Júnior! Abre aí pra mim, hein? Trabalhasse, ó. Isso é hora de trabalhar? Ah, maluco! Tão filmando, hein, Zé? Valeu! Tamo aí. E aí, rapaz. Beleza, bacana. Seguinte, você participou tanto do desenvolvimento do J4, com tudo, nos ajudou tanto, que a gente veio aqui te presentear. Aí, ó. Obrigado. Aqui, eu comentei com o Flávio que você tinha gostado pra caramba. Lá a gente fez os testes na carretinha. Eu tava olhando a cor agora pra trocar o negócio do som ali, ó. Vamos mostrar pro pessoal aí o seu projeto residencial. Muita gente aí viu pelo Instagram, né? Dá uma olhada aí, galera. Logo, logo o Júnior vai mostrar mais pra vocês aqui. Vai falar um pouco do projeto dele. Hoje ele ficou por conta aqui de dar um talento na caixinha dele, forrar. Então, vou mostrar mais detalhes pra vocês aí. E aí, ficou satisfeito? Nossa, desastre! Bora colocar aí que o Flávio já vai estar disposto aí a fazer uma regulagem top e mostrar pra gente umas funções aí específicas do J4 Pro. Nosso problema é grave, nosso problema é grave, onde toca sempre a bala e sacode de verdade. Nosso problema é grave, nosso problema é grave, onde toca sempre a bala. 12, a outra tem que começar em 12. Sempre que cortar 24, a outra começa em 24. Mas não vou mexer com isso aqui agora, não. A gente vai fazer um sistema que vai ajustar a fase. Vocês vão ver que diferença vai dar. Por quê? Qual é o problema? Vai existir um aumento aqui em 500 Hz, que esse falante vai estar falando 500 Hz e a correda vai estar falando 500 Hz. Então, você quer os dois em fase. E se um tiver em fase diferente, dá álcool, mas não fica um álcool gostoso. Na pauta do cancelamento é o dado do cancelamento. Olha só, eu verifiquei no analisado de espectro que as frequências que essa música está tocando estão por volta de 70 Hz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um ganho. Pode ser um ganho aqui de 1,5 dB aqui, olha, nessa frequência. E eu vi que a outra frequência, a frequência de 100 Hz, também está tocando. Eu vou dar um ganho também de 1,5 dB no equalizador paramétrico. Aí agora nós vamos ver como esse grave vai tocar. Entendeu? Vamos lá? Pode levantar. Na realidade é o seguinte, nós colocamos o som para tocar e verificamos aqui no analisado de espectro. E aí o Júnior já falou desse programa aqui, que vocês podem baixar de graça para o Android. Verificamos o seguinte, o som está tocando em 70 Hz. É onde o conjunto desse som mais toca. Então, nós fomos lá no equalizador paramétrico da JFA. Só a JFA tem esse equalizador paramétrico. Ajustei para 70 Hz e dei um ganho de 1,5 dB. E aí o Júnior está aqui e pode dizer como é que o som ficou. Mudou, Júnior? O nó ficou forte, nítido demais. Tá? O grande diferencial desse processador é conseguir um grave forte e firme. Ele não deixa o alto-falante ficar, tipo, dando aquelas tremidas involuntárias, né? Esse é o grande diferencial do J4. Naquele dia que a gente fez o teste na carretinha, ficou nítido no vídeo. O cone do alto-falante ficou muito firme, né? Muita gente assiste o vídeo e a gente tenta evitar isso sempre. Icone bobo e tal. Processador resolve aí e fica mesmo muito forte. É uma característica marcante dele, esse grave nítido mesmo. Deu diferença então, né, Júnior? Mudou o som completamente. E você vê que a regulagem que ele fez aqui foi rápida, simples, né? Um aplicativo gratuito. Você baixa aí. Ele vai voltar aqui para a galera ver o nome dele certinho. Olha aí, pessoal. Spectroid, né? E ele é free, né? Então você baixa aí e você consegue estar fazendo de acordo com a música. Nesse caso, a gente deu esse ganho aí. E onde ele mostra essa fileira é onde está a energia do som. Então, aonde você vê 70 Hz é onde o som está batendo, você vai lá e dá um pequeno ganho de 1,1 dB e meio, até 2, às vezes, no som. Vocês vão ver como vai mudar o som de vocês. E aqui, para a galera que está assistindo aí. Ah, mas vai me servir de que no meu som também e tal? Questão de racha de som, galera. Você vai fazer um campeonato, vai fazer uma medição no RTA? Você pode pegar a música, não é isso, Flávio? Isso mesmo. Colocá-la aqui e olhar onde é o ponto forte dela. Na realidade, o que acontece? Você tira os ganhos das frequências do lado e dá o ganho aonde você está tocando. Então, você vai conseguir uma resposta melhor na hora do seu SPL, na hora da pressão. Porque você vai estar centralizando a força do som, vamos dizer assim, aonde ele está tocando, aonde ele dá mais ganho. O que acontece? Galera, é o seguinte, comecei com o Júnior aqui e perguntei, cadê a fonte? Ele falou que parece que teve problema, não é isso? Ah, acabou o queimando. Entendi. Então, é o seguinte, aí a gente tem que fazer as coisas completas. Trouxemos o J4 e ele está sem fonte, vamos colocar uma fonte aqui para ele. Então, Júnior, o JPA vai te presentear com a fonte para você colocar. E aí você já leva o que? Um sistema de carga inteligente. E o que vai acontecer? Você vai conseguir carregar mais as suas baterias. A carga da bateria fica mais densa, fica mais forte. Então, primeiro, você aumenta a sua potência do grave. Porque se você tem uma bateria com mais carga, você tem mais energia instantânea. E você só consegue isso com o sistema de carga inteligente. E ele vai fazendo um tipo de uma pulsando a carga na bateria. É uma coisa esquisita de mim, que é o seguinte, você vai socando carga na bateria. Essa é a palavra... Para a galera entender, né? Aqui. Vamos socando carga e pulsando. Atrapalhar o seu um pouquinho aqui. Obrigadão, viu, Flávio? Que a gente te agradecer mais uma vez, mano. Que isso você está fazendo por nós aqui. E além de você conseguir mais carga na bateria, você aumenta a vida útil dela. Porque o sistema de carga inteligente não desgasta, não esquenta a bateria. Então, vamos colocar a fonte aqui para fazer o serviço completo. Aí, Juneiro, você falou que a caixinha talvez não ia ficar pronta. Você queria tocar com ela numa festa, já está no jeito. Agora é só forrar aqui. Hoje ele acaba, Leila. Obrigadão mais uma vez aí, a JFA. E é isso aí. Parabéns, Juneiro. Ficou top, viu, velho? É isso aí. Gradou mesmo, né? Então, bora. Vamos colocar a fonte aqui, porque a gente já vai ligar na tomada. Como ele tem 5 baterias de 115, a gente vai ver o máximo desse som. E vocês estão acompanhando e perguntando por que tem 2 módulos. Porque vai vir mais 2 falantes. Então, você vai ver a altura que vai ficar isso aqui. Galera, uma observação legal para passar para vocês aqui. Você tinha uma fonte de 120, não era, Juneiro? Isso aí. E ela ocupava esse espaço todo aqui. Ficava até pouco espaço para refrigerar a fonte. Então, é uma fonte que tem um tamanho reduzido. Vai facilitar muito aí no seu projeto. 150, ocupando pouco espaço. Prende ela aí. Vamos ligar aí para a gente ver como é que ficou o gravão. O som do Juninho está quase, hein? Agora é só colocar mais 2 de 15, vai colocar o forro novo. A altura que isso vai ficar. Daqui a pouco está pegando lá no teto, lá. Vamos lá. Prende aí, Juneiro. Eu quero ver isso aí tocando, hein? O pessoal está pegando lá no voo, meu. O coração desfazam e desfazam. Não tem nada. Está tomando um pote, já pode ficar em parado. Galera, aproveitando aqui para mostrar para vocês o resultado do último vídeo que a gente fez na JFA, sorteio do K600. Então dá uma olhada em quem foi o ganhador aí, olha aí. Então vamos fazer o sorteio, os comentários estão passando aí, só vai valer quem colocou o nome do Flávio, tá galera? Então dá uma olhada aí, teve mais de mil comentários, vamos ver quem vai ser o ganhador. Pronto, vamos clicar aqui e vamos ver quem ganhou aí. O ganhador é Matheus Arantes, tá? O nome dele é Flávio, o controle JFA é realmente mais forte que os outros, abraço Júnior. Então é isso aí galera, ganhador parabéns aí, o Matheus Arantes, tá? Ganhou o controle K600 e logo logo vai ter mais sorteio para vocês aí. Tamo junto galera! Tchau!